Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês. Zé Vaqueiro é julgado por viajar enquanto o filho está na UTI. Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra, foram para Fernando de Noronha enquanto Arthur, de três meses, está hospitalizado. O cantor Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra, estão sendo duras críticas na internet após viajarem para Fernando de Noronha enquanto o filho, Arthur, de apenas três meses, segue na UTI neonatal. De acordo com a assessoria do cantor, Casal viajou para comemorar o aniversário de Ingra. A última publicação do cantor, feita nesta terça-feira, 24, foi lotada de comentários criticando a atitude do Casal. Admiro a coragem porque noção não tem nenhuma, escreveu uma internauta. Como pode esses sorrisos com um bebê internado? É muita frieza, comentou outra. Em uma nota publicada nas redes sociais, Zé se posicionou sobre as críticas que ele e a esposa vem recebendo e disse que o filho é um guerreiro. Leia. Temos acompanhado as críticas em função de nossa viagem de três dias para comemorar o aniversário da Ingra. O que tenho a dizer sobre essas críticas é que entendemos que quem está de fora não sabe exatamente o que estamos sentindo e nem que Daniel e Nicole nos pediram esses dias para estarmos juntos e nos fortalecendo, escreveu. Arthurzinho seguiu seu tratamento com todo o suporte da equipe hospitalar. Agora voltamos para casa após proporcionar aos nossos outros dois filhos a alegria de comemorar o aniversário da mamãe mais forte do universo. Pontou. Ainda na nota, Zé agradeceu a equipe neonatal do hospital o qual o filho está internado. Sem vocês esse milagre não seria possível, escreveu. Arthur tem malformação congênita. O pequeno Arthur, de três meses, nasceu com malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patal. De acordo com a equipe do cantor, a família está há mais de três meses dedicada ao tratamento do bebê, que ainda está na UTI neonatal. Deixe seu like e sua opinião e se inscreva no canal.